O Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao desenvolver a industrialização, ao promover a internalização e a internação. O Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao desenvolver a industrialização, ao promover a industrialização e a internação. O Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao promover a industrialização, ao promover a industrialização e a internação. O Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao promover a industrialização, ao promover a industrialização e a internação. O Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao promover a industrialização e a internação. O Brasil teria que diminuir desigualdades sociais ao promover a industrialização e a internação. E social.